Música E aí galera, mais um vídeo aqui do Herglyne Com vocês, ó, engraçado que o T10 meu tava com a marquinha mesmo, fica salvo O tanque soviético tier 9, pesado Monstro, eu falaram tão mal desse tanque que eu fiquei com medo de jogar com ele E quando eu peguei, eu adorei, foi o tanque que eu mais joguei bem do nível tier 9, cara O bicho é bruto, o bicho é espetacularmente bom Pra quem gosta de mobilidade, pra quem acha que consegue correr, atirar, bicho, o bicho é bom Pegar posição, monstro, monstro mesmo Ele, com a última arma, né, por favor Não vamos com pobreza aqui não, gente Poxa vida Vou colocar tudo último Ó, esse aqui é o toque mostro Caramba, quer que eu compare ele, tá tudo, tudo estoque Não, agora sim que é o T10 Gente, rapidamente, blindagem dele, não segura tiro Esqueça, esqueça Você quer angular com ele, não angule, se você angular fica mais fácil de furar Tanque russo não angula da linha dos pesados, não angula Da linha do IS-3, desculpa, você não angula O IS-4 você pode angular, o STI você pode angular, beleza E S3, T10 e S7 não se angula de frente Você não vira a lateral dele e fica esperando que vai dar bounce Você chacoalha aqui numa cobrinha, fica assim Fica A e D, A e D, A e D pro cara dar bounce Você ficar parado, fica fácil de furar Isso aqui é o ponto fraco de qualquer tanque da linha do IS-3 Aqui embaixo, bateu, furou, abraço O que você vai dar bounce? A torre, aonde você não vai dar bounce na torre? Aqui em cima Beleza? A arma dele fura pra caramba Dá dano, muito dano O bicho é bruto demais Vamos ver aqui na comparação Na lista de comparação Eu peguei alguns que se parecem Vamos lá Dano, poder de fogo O bicho ganha de todos E empata com o STI porque é a mesma arma Penetração Mesma arma do STI Só perde pro Conqueror Que a penetração do Conqueror é um pouquinho maior Taxa de tiro 5.3 Ele ainda assim atira mais rápido que o STI Engraçado porque a arma é a mesma Mas tudo bem A do Conqueror 9.1 Beleza Só que o Conqueror não tem 488 Não, desculpa Dano 488 de dano É exatamente isso Pela pancada que esse tanque dá Vale a pena dar 5 tiros Você mata um Tier 9 Em 1 minuto Praticamente Carregamento 11.3 segundos Carregamento rápido Não é pessoal Não tem muita coisa assim Pra que você quer dar 400 Quase 600 500 e pouco de dano Em 6 segundos Não dá Tudo bem que 10 segundos é pouco tempo Queria um exemplo Meu Loi carrega em 10 segundos E dá 300 Então, poxa Que porcaria, né Vira a torre muito rápido 27,12 segundos Graus por segundo É bem rápido Com o pesado Só se pega em comparação STI Que é um pesado Com P maiúsculo Ele vai 22 Depressão dele Menos 5 Tá bom pra Russo Tá ótimo Porque Russo geralmente não tem E mais 15 Bom também Isso é um valor muito bem Muito bom Muito bem planejado Pro T10 É tanque pra cidade Não é pra ficar campo Se tirando a cara em cima da montanha também Tempo de mira 3.26 É um pouquinho alto Só que esperem fechar a mira Porque esse tanque Com a mira fechada Bate exatamente onde tá É o tanque russo Num jogo russo Então vai bater O RNG abençoa O dano por minuto dele Olha lá 2.068 O do Conqueror ganha Por pouquinho Ainda mais pela quantidade de tiro Que ele tem que dar Pra ganhar por 20 E o Conqueror não é garantido Que vai furar todas Porque a penetração dele É um pouquinho menor Da Ah, quer dizer Desculpa O alfa dele é um pouquinho menor Do que o do Do T10 Então Ele vai dar tiro Vai dar tiro Vai dar tiro Só que se ele der um bounce Ele não vai mais chegar nesse número O T10 já vai Porque o alfa dele é alto Ele não é difícil Do bicho dar bounce Bem difícil mesmo Sobrevivência O T10 tem menos vida O que menos tem vida Desses 4 A habilidade dele Ele tem 120 na frente 120 nas costas E 60 na lateral E 60 nas costas O Conqueror Todos, na verdade Vão perder No fator de frente e costas O único que vai ganhar Bruto É o E-85 O STI Ele tem 140 e 140 Beleza A frente dele é um monstro Só que a lateral dele Tem a torre enorme Para você atirar Então eu já desconsidero É muito grande a torre Já o E-85 É 160 120 e 120 O bicho é Muito forte Tem que ser macho Para pegar esse cara de frente A habilidade da torre 201mm 129,90 Ó Já deu a diferença Já deu para você sentir Que o O T10 Esse é um tanque Para ficar de frente mesmo O bicho segura No hold down também Outra coisa interessante Para vocês verem É o alcance de visão 380 Ele é um tanque Que precisa de ter Alguém explotando Para ele Não consegue Explotar por si próprio 380 Não é um número Muito alto Ainda mais No segundo replay Que vocês vão ver Vocês vão perceber O problema dele De explotar Quando ele ficar sozinho O alcance de visão 440 É bem baixo Entendeu O Conqueror Acaba excedendo Todos de longe Essa é a vantagem Do Conqueror Tem DPM Precisão Taxa de disparo Consegue explotar De mais longe E é um monstro O tanque Só que não aguenta Porrada Que nem esses outros Tanque muito bom Também Todos aqui São bons Eu já passei Por esses dois Aqui Falta só O T10 e o T10 Falta só Esses dois Aqui do meio Para mim Mas vamos dar Uma olhada No replay Para vocês verem Como o T10 É monstro Vai Me acompanhe Pessoal É galera O gameplay do T10 Para vocês Hoje vai ser dobradinha Como já foi dito Dobradinha do T10 Estamos aqui em El Haluf Com este monstro É o Tier 9 Que eu mais gostei de jogar Infelizmente na época Que eu passei dele Não fazia vídeos Ou eu estava fazendo Mas eu não salvei nenhum Mas depois eu mostro a vocês No Outlabs Como jogava com essa fera Estamos aqui agora Com o Haruno Haruno Essa aqui é uma foto Do Haruno Exatamente igual É um amigo meu Que eu conheci Na 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 Ásia Brincadeira Esse não é o Haruno Mas podia ser Pelo esse nome Esse nick Haruno Um grande amigo meu Parceiro de clã Um tempinho atrás Jogando com o seu T10 Em El Haluf Uma partida Tier 9 Gente Como vocês já podem ver O T10 É um monstro Muito rápido A arma absurdamente apelona A arma do IS-4 Já é bom demais Da conta Não é Uma arma assim Espetacular Pra pegar Gente Precisão De muito longe Correndo Tudo Mas de média Alcança Ela faz o serviço Fechou bem a mira Ela não vai errar É uma arma muito boa De pancada muito alta E de um reload Extremamente rápido Pela força que tem esse tiro Tipo É um É um Tanque pesado Com velocidade de média Com uma arma de pesado Cara É bruto É bruto E eu Esse vídeo de hoje Uh Passou É Eu não deixaria barato Hein Haruno Eu votaria ela pra dar um tiro É Isso aí Não deixa barato não Com certeza Eu votaria pra dar um tiro Ele deixa olhando pra trás A torre Ver se alguém vai querer Vim E Snipeou ali No meio covardia É um tiro de covarde Então Vai retribuir o favor Isso mesmo Eu votaria mesmo Nossa Lógico que eu votaria Bem devagarzinho Primeira marcha Apareceu Olha lá Um bounce Ele deu um bounce Recebeu um bounce Na torre Uma torre muito forte Também Bem arredondada Então A chance de dar bounce É bem grande Todo tanque Com a torre arredondada Fazer rolldown É garantido Que você vai segurar Bounce Também dependendo Do tier Vamos pensar Não vai segurar E S3 Queria segurar Tipo Vkzão Rolldown E esse Vkzão Com a torre de lado O Haruno Aproveita Oportunidade de Roro 446 de dano Olha lá Ele vai grudar na pedra Viu Que o Vkzão Já vi também Não sei se ele reparou Tá de lado E karma Stock Mas que beleza Melhor ainda Pra botar pressão nele Só que tomar cuidado Que a blindagem dele Segura bem também Olha lá Ele fica fazendo fake ali A artilharia acaba Disparando Batendo antes Caindo em cima Dessa pedra aqui E ele tá querendo Pegar os desavisados ali Ele vê um yes Olhando pro lado Tá vendo Esse jogo com a câmera Também é uma coisa Que eu faço bastante Que é Você segurar o botão direito Travado Pra não ficar rodando A torre Tira o zoom Com a bolinha do mouse E afasta Dá um tiro ali Numa WT Rodando também Muito bem Ele tá com gold Mas ele não precisaria Tá carregando gold Pra WT Olha lá Só que acho que ele tá Por Vkzão Olha lá De novo 513 Essa é a graça De você jogar com o T10 São esses danos Que você rola De vez em quando De novo Com bala gold Vai fazer o side scrapping Com o T10 Que é muito efetivo Um tanque bom Você tem que treinar Side scrapping Com o T10 Olha lá Toma seu Skoda Feio Você tem que treinar Side scrapping Com o T10 Que é bem mais rápido Que o IS7 Pra se movimentar Sem curta distância Porque o IS7 Você precisa fazer Side scrapping O bicho segura Muito dano Olha lá Ângulo perfeito Só aproveitando O tadinho do IS Sem chance nenhuma De segurar Ainda mais com gold Haruno Não precisa de gold Filho Pode passar pra AP Ninguém ali vai segurar Olha lá O WT dispara Ele viu que ele disparou Vai dar ré Aparece o Skoda Tudo bem Nossa 467 de dano E mais módulo quebrado Ele vê o VK de costa Ainda com gold Vai na No fiofozinho Não Na torre Exato A torre você quebra Mais módulo e tripulação Pode dar chance De quebrar a caixa de munição A porrada toda lá Vai Vai de novo Agora muda pra AP Olha a precisão Mira fechadinha Bounce WT E um tirambaço Na cara dele Não necessitando Rodar muito alto Mas foi um baita De um tiro preciso Ele vai pra cima O VKzão Dá no pé Se esconde ali na curva Ele vai O VKzão Tá em dúvida Se ele vai pra frente Ou pra trás Tenta virar Finalizado Sem chance nenhuma De escapar Muito lento Pro T10 Esse VKzão Enquanto isso O Haruno Só tomou um tiro Que foi Acho que Desse E50 Né E50 O que você acha 378 Beleza Então toma 406 É um tanque Excepcional Eu não lembro Quanto que o meu Carregava Não deve chegar A 10 segundos Acho Sei lá 11 Por aí Dá no track Perfeito o tiro Toma um bounce Do Skoda Deixa ele traqueadinho De lado Segura no side scrapping Quase carregado Ele vai pra cima Do Skoda Pra dar o tiro Final Olha lá Não bate atrás Filho Não bate atrás Mania chata KV4 Você tá morrendo Você quer empurrar o cara Presta atenção 5 kills do jogo Do Haruno Dois tiros Que penetraram nele E agora Pesado O Russo Passando 50 por hora Invadindo a base Sempre se escondendo Partilharia Não pegar ele Com tiro fácil Se escondendo Atrás das montanhas O arbus Foi detectado Pelo pequeno Scorpion Tira em movimento Acerta Viu gente Não é porque Ah Não importa Mas as vezes acerta E é bom Ele é um tanque De sem blindagem Ele deixaria ele Com 300 de vida Praticamente Já carregado Beleza Vamos lá Exponder um pouquinho Da artilharia Tomar cuidado Artilharia aliada Dispara aqui Em cima do Scorpion Ele vem devagarinho Finta mais um pouquinho Achando que tá explotado Receio né gente Porque se ele for explotado E S3 E o Loo E mata ele Uma pancada Atrás da outra Que o T10 Não é um tanque Muito difícil De furar O ponto fraco Dele Já foi dito É a frente dele A frente dele Ai tadinho Puta A frente dele É o ponto fraco Aqui Exatamente aqui Onde o ponto fraco O T10 A cara dele Fim Scorpion vem nas costas Mais um tiro Só que Scorpion Das Vidania Você não vai mais disparar Agora o Haruno Tá com total atenção Em você Ai ele traqueou E o Haruno Acabou atirando na frente Ah morrendo a batida Ah T43 Tirou todo o gostinho dele E o Top Gun dele Pô Deixa o menino pegar o Top Gun Olha lá Vai Loo E de costa Uh No track Perfeito 396 De costa O Loi ainda Não foi explotado O Haruno Já Tinha sido explotado Pelo Scorpion Mas agora não sei Se ele tá explotado De novo Uh Pequeno Bulldog É um baita de um tiro Se enrolar esse tiro Ia ser perfeito E torcer E torcer Para os cachorrinhos Do meu pai Que não desligar Meu computador Olha lá Posicionando Para o tiro Perfeito No Bulldog Tentando pegar ele Na passada Para ele não Ficar expotando O Haruno Cadê o Scorpion O Bulldog Cadê o Bulldog Cadê o Bulldog Não está aparecendo Sumiu Onde será Achou Ai Haruno Por que dar esse tiro Desesperado Putz Será que não vai pegar O Top Gun É uma audição Agora Para cima Calma Tem chance Já está carregado O T10 É um tanque rápido T10 é o antigo E S8 Para quem não Joga Para quem joga faz tempo E não está sabendo Quem é esse tanque Olha lá Agora dois pesados Campeando a base Por que você acha Que o time inimigo perdeu Então Mas tudo bem Indo para cima 26 27 Km por hora O Top Gun É só mirar bem Que fura É só mirar bem Que fura É só mirar bem Que fura Perfeito 6 kills Mais um daninho Bloqueado Aqui do Loi Loi dando Red desesperadamente Bala normal Do T10 Vai furar o Loi Em qualquer lugar Menos nessa parte Loi e Sapeca Ele sabe que ali A chance dele errar É bem grande E de dar bounce também Ele acaba plantando Um tiro bem Cagadinho ali No final Entrou No Loi Glaces do Loi Finalizando Pegando 7 kills No jogo Um baita De um jogo Do Haruno Aqui para vocês Uma baita De uma partida Muito boa E vamos dar uma olhada Como ele saiu Nessa batalha Pessoal Vamos lá Dar uma olhada Agora com o resultado Daquela batalha A maestria Do Haruno Bruiser Duelista Fogo por efeito Prova de balas Paredão de aço High caliber Calibre grosso E o top gun Que ele matou 6 Matou 8 na verdade Mas você ganha Matando 6 Resultado do time Por XP É lógico Que é o que importa Ele fez 6.286 de dano 1.542 de XP E 7 medalhas Muito bem jogado Pelo Haruno Muito bom mesmo 21 tiros Onde 18 acertaram E 17 furaram A porcentagem é altíssima Este é o T10 Mas pela quantidade de gold Que ele usou Aquela hora No comecinho do jogo Que não necessitava Ele perdeu dinheiro Se tivesse prêmio Ganhava 21 mil Fez 2.005 de XP É Excelente Pô Pra tier 9 Isso aí de XP É muito bom mesmo Uma batalha Excepcional Batalha épica Né gente Mas calma Eu tenho um presentinho Melhor pra vocês E agora Com o meu presente Pra vocês O replay do T10 Que Espetacular Assim como o segundo Só que com uma pitadinha A mais De Ai de tudo O jogo foi sensacional Esse cara O Chrono Trigger Chrono Trigger Chrono Trigger Eu chamo ele de Chrome O Chrome O Chrono Eu chamo ele de Crono Pronto O Crono O que o Crono O Crono vai mostrar pra vocês Rapidamente aqui Já reparem que ele usa menos Gold do que o Haruno É Uma opção Boa Até porque Poxa A arma dele já fura gente pra caramba Só se pegar tipo O mouse Foldar um angulado Aí é difícil de furar mesmo Mas assim Um tanque espetacular Excelente pra flanquear Vindo aqui por baixo Já é Nossa é perigoso Se A artilharia dele Ficasse viva Mas agora que ela morreu Já é 100% de certeza Que aqui embaixo Estará seguro E já que vem pra baixo Já vem mais pra baixo Dificulta ainda mais Pra artilharia pegar Certos trechos Ele aqui Esperando os pesados inimigos Se alocarem Confortavelmente Ali Vamos fazer Sidescrapping Vamos Fazer um movimento Para não tomar tiros Aí de repente Sobe um Wild T10 Que foca no T57 Bounce Ele dá 456 E toma As 400 No bounce Fala Ai Porque o Crono Ele é burro Por que ele não atirou No T32 Que nem o TVP Tá fazendo Porque o Crono Não é burro Que nem o TVP Porque você foca Primeiro no autoloader Ainda mais no T57 Segundo Que o TVP Deu 3 bounce No T32 De lado Já o nosso amigo Vai dar Uma penetração Monstra Aqui no Lord Glasses Dele Então Você foca Primeiro no Autoloader É assim que você Ganha o jogo Mata o autoloader Você ganha o jogo Fim Beleza Finalizado aqui O T57 Ele tá Fazendo um Hold downzinho Ali O legal dessa câmera Aqui Do jeito que ele tá agora Que ele consegue ver O quanto que ele tá Baixando o canhão Sem se mostrar Para todos esses Três tanques O CDC O Grille E o T95 Então ó Ele vê que ele tem Tiro ali Passa por cima Por cima Da cabeça dele Quase Só que vamos ver Se o pessoal Tá Ah O T10 Não é preciso O PT10 Ah não Então toma Agora Ai Virou a torre Atirou Lindo Adoro o tanque pesado Adoro o tanque russo Nesse jogo É lindo Tá perdendo por 2 Mas ali Carregando Já já Carregado Bounce do CDC Então quer dizer Que ele ainda está Explotado Ele vai Se posiciona De novo Olha na câmera O tanto que ele Abaixa a arma Precisa abaixar a arma Sem se expor Só ficar no Hold down Que vocês viram Que o hold down Desse tanque é bom Só se você acertar Essas duas orelhinhas Dele aqui Só que é difícil Acertar dessa distância Essas duas orelhinhas Do T10 Ele vê Que o time dele Abriu as pernas Lá em cima Acabou morrendo E Rapidamente volta Para a base Já aproveitando Sua velocidade E a moral dele Tá ali Eu não sei o WN8 dele Mas pelo jeito O TVP Ou viu o WN8 dele Ou ele precisa De alguém Para tomar tiro Para ele snipear E fazer tipo Shai Sniper Que é o cara Que menos se expõe E mais atira Que é o que eles fazem Geralmente Mas nosso pequeno Crono aqui Não está preocupado Ele vai lá Para destruir Botar o TVP No bolso E todo mundo Como um bom soviético Ele vai Sobe devagarzinho Usa o macete da câmera Segundo macete Você assinca a câmera Você sabe o tanto Que você Aponta o canhão Para baixo Sem mostrar muito Do seu tanque Ele viu que ali Ele ia se expor demais Então ele vem Para o cantinho Aqui que é um pouquinho Rebaixado Ele consegue fazer melhor Ali o TVP Atirando Para ninguém O cara nem está exposto Direito ali Olha lá T10 Angula na hora certa E acaba segurando o bounce Perfeito O timing dele Ele viu que o cara Começou a se mexer Parou e atirar Ele mexeu o tanque Olha lá Agora ele mexeu na torre Bounce na torre E ele deu aquela cobrinha Ele foi de um lado Para o outro Bounce Eu mostrei para vocês também Paradinho Camila fechada Já é Dá medo né Type Dá medo Esse camila fechada Em você Ele se distrai Toma Ai perfeito Segura uma bala gold Na lateral Ele dá com bala normal Na torre do STB1 Eu chamei ele de Type Não é STB1 Que é o tier 10 Dá na torre dele Que é muito forte Agora este É um desafio STB1 Ali Ele tem mais gun depression Do que o T10 E ele vai conseguir Geralmente fechar a mira melhor Que ele se expõe em menos O T10 Se mexendo Se mexendo Se mexendo Sabendo Que eu estava adivinhando Que alguma coisa Ia subir lá para atirar nele Olha lá Se mexe Bounce Perfeito Bounce a torre E agora A Larissa vem atrás de mim Também está no susto Mas Estamos aqui Ele está se mexendo Loucamente Porque não brinque com a Jaggy Tiger Então um amigo meu Que pegou ela esses dias Perguntou É boa a Jaggy Tiger Eu falei Léo eu adorei A TD é muito absurda De boa Precisa Dano bom O único ruim Que ela é gigante Ela indo para cima Toma um tirambasso O T95 Perfeito O T95 Só fique aí Nossa Agora tirou O RNG trolou demais Deu ré A mira abriu Foi lá na casa do chapéu O T95 Só fique aí Segurando Não deixe ninguém flanquear O T10 Beleza É nóis É nóis Outro bounce da torre Ele Não se deixamos desesperar Bota a bala gold Tentando furar Eu já teria botado Bala HE Nessa STB1 Faz tempo Já teria botado HE Porque HE desse calibre Vai fazer uns 200 de dano Pelo menos Não T95 Aonde você vai? Aonde você vai T95? Ai meu Deus do céu É Não precisa nem falar né Ela vai ficar de frente Para 4 tanques O que vai acontecer com ela? Deu um tiro Perdeu 1.200 de vida Vamos arredondar esse 1.200 Para Zero Em alguns segundos Vamos ver Vamos ver ela morrer Vai gente Parabéns T95 Por que você vai Se o TVP estava lá Regaçando a Jagdtiger? Olha lá Um bala gold Segurada Errou outro tiro T95 Agora ela vai usar Na torre do Conway Conway Desculpa The Conway Uma puta de um balaço Na cabeça dele Vai ficar para mais um? Vai Ai 460 Ele precisa até curva Assim na cabeça dele Bounce Conway Aqui não Aqui não Seu britânico Vai tomar chá Olha lá De novo Ah Apelando para HE STB1 É Era um sinal Para o nosso amigo Aqui o Crono Já ter botado HE Nesse cara Já era para ter morrido Mas eu até entendo Ele é capaz de ele puxar HE A Conway Subir na direção dele E dar tipo 200 nela Então Vamos tentar furar Furou uma vez Por que não? Ai Agora Ai Ai Vira 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 403 T10 Rodou baixo Graças ao Senhor RNG Rodou bem baixo Como assim baixo Herr Klein? Pô 400 é um puta dano Ah é? Então toma esse 433 De frente Ele rodou mais alto Do que o cara de costa Perfeito Matou o T10 Acabou a ameaça Nas costas De novo Nossa posição U down Agora uma grilha Ai Com o safada STB1 Ai Que tiro lindo Que tiro lindo Precisão russa É uma beleza Grilha vai Com o safadinho Esperou o T10 Ah lá O T95 Salve o T10 Ai 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 ferrou Angula 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 de costa Angula de costa Angula de costa Perfeito Angulou Ai furou O mantelete dele E a quebrou a arma Mas de frente Muda a história Né 390 O que você acha Gostou desse 463 Não foge não Que tem mais De onde veio esse Ai Balce Lindo Perfeito Bate nele Bate nele Kronos Bate nele Kronos Não deixa de escapar Bate 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 Ai Filha da mãe Escapou Era pra ter traqueado Aí ter matado Ai Será que carrega antes Gente do céu Olha Eu roi essa unha Rui unha Que nem se fosse Palmeiras No ano que caiu Pra não cair E começar a ganhar jogo Jogo intenso Agora o TVP Vem pra cima 1390 TVP Mas tem que Não Mata esse cara Esse cara Encheu o saco seu Faz uns 3 minutos Mata 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 Isso Isso Vai ficar empolgado Esse gameplay Tá demais Vai Dá no pescoção Desse con Dá no pescoção Pescoção Vai Carrega Carrega Ai Rodou um pouquinho abaixo Mas tudo bem Ai Traque Traque Perfeito Isso Presta atenção nesse TVP Não deixa Mata o autoloader Lembra o que eu falei Pra você Conserta Traque Conserta Vira 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 Bounce do Cone Bounce do TVP Um tiro do TVP E o Cone Desesperado Acho que esqueceu Ficou em choque E não lembra Qualquer frente do tanque Olha Olha que desespero Isso Isso Se esconde 390 Se esconde Vira 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 Ai Caralho Vira 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 Ai Bounce Carrega 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 Bounce Mais um Aê Aê Matou Que merda Mano Quanta gente Meu Deus do céu Caraca Que replay Monstro Agora ele já carrega Uma bala gold E a segunda Uma HE Para finalizar De vez Essa grille Só que Gente O T10 Não espota Bem de longe Ainda mais Uma grille Que deve estar Camuflada Até Com folha De bananeira No rabo Agora De medo Desse cara Esse cara Está moendo O jogo Olha lá Ele está virando E não foi Espotado Só que Ele acaba Expondo a lateral Eu estava Vendo O tiro Vindo Dessa parte De cima Aqui Ele Com certeza Esse cara Eu estava Pensando Ele sumiu Ele deve ter ficado Ou aqui Na base Ou Down aqui Em algum lugarzinho Se escondendo Que ele é Uma menininha Que ele é Para ter coragem Um sem coração De acabar com o replay Do nosso amigo Cronos Aqui Puta Que replay Monstro Que pena Poxa vida E o filha da mãe Esperou Ele é tão covarde Que ainda esperou O Cronos Expor a lateral Dele aqui Para ele poder Dar o tiro De onde ele estava Filha da mãe Infelizmente Quebrou meu coração Mas é assim O watch O watch É injusto Com aqueles Que jogam bem Às vezes Nossa Vamos dar uma olhada No resultado da batalha Para vocês verem O estrago Que ele fez Mesmo assim Vamos lá Pessoal Depois desse replay Dá vontade de chorar Puta vida Vamos lá T10 Ace Gente eu vou tirar foto O que esses dois cachorrinhos Estão fazendo aqui Bagunça Depois eu mostro Para vocês Maestria Bruiser Duelista Lutador Fogo por efeito Cool Headed Que é cabeça fria Segura 10 ricochês Seguido Uma batalha tier 10 E o calibre grosso O resultado eu tive Por exp 5.986 De dano 5 kills O cara da cláusia Em 5.340 De dano 3 kills Gente Aí você fala Por que que eles perderam Depois de tanto dano Porque se eu olha aqui O T-49 com 0 Stude Panzer Com 115 Artilharia só com 600 T-62A Com 1500 E-50 Tudo bem que eles devem ter sido flanqueados Mas gente Poxa E-S3 com 0 T-44 com 0 Tier 9 Autoloader Deu um tiro Furou um tiro e morreu Poxa A-T-95 Deu um tiro Ambasso lindo E a guitarra Furou mais e morreu Fim E-S3 Poxa Não dá para carregar Poxa Eu estaria Muito bravo Mas Este não é o detalhe O dano foi excepcional O detalhe É o dano bloqueado 5.860 Esse cara fez a missão Tier 10 pesado Para o T-55A Velho Meu Ele deitou o pelo Nos cara E não foi Snipeando não foi tanto dano Olha isso Gente Que monstro Que monstro Excepcional Com a conta premium Ele fez 17 mil E XP 2.783 Se ele tivesse ganho Ele tinha feito brincando 5 mil de XP 4.500 Foi excepcional Os dois melhores replays Que eu vi de T-10 Até hoje Cara Acho que Olha Eu joguei muito bem De T-10 Mas acho que Eu nunca fiz Nada parecido Que esse cara fez Isso aqui foi Absurdo Foi ridículo Ele bloqueou 6 tiros Do STB1 Cara Foi Nossa Foi uma pena Que não ganhou Me desculpe Mesma coisa No último vídeo Se eu tiver Código Você, o Haruno E o outro Vão ganhar Uma semaninha de premium Eu pedi para level up Já requisitei Vamos ver se eles vão me ouvir E torcer para que eles façam isso mesmo Porque gente que manda replay assim Que dá valor para o jogo Joga bem Entendeu Volta para defender Angula Tem que valorizar Tem que valorizar mesmo Beleza galera Este foi o Nossa que dor Dor do coração Este foi o gameplay Monstro do T-10 Dobradinha para vocês Pediram para mim Fazer uma dobradinha E está aí T-10 Tanque soviético Pesado Tier 9 Espero que vocês tenham gostado Um abração Até a próxima E boa sorte Do campo de batalha Até mais T-10 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 Obrigado.